Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, agradecendo a todos os colegas de trabalho da Assembleia Legislativa que vão ajudar a fazer a sessão desta quinta-feira, sessão ordinária. Eu peço para que o deputado Jair Miuto possa, como secretário ad hoc, fazer a leitura das sessões, aliás, a leitura das atas da sessão anterior. Senhor presidente, muito bom dia. Senhoras e senhores deputados, funcionários desta Casa. Ata da centésima sétima sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 27 de outubro de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, secretarias, deputado Ricardo Alba, Rodrigo Minoto e Laércio Schuster. Às 14 horas do dia 27 do mês de outubro de 2021, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o colo regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e deu a ata da sessão anterior por líder aprovado na forma da lei. Expediente. Senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberto a sessão, o senhor presidente adentrou o próximo horário, a ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou despacho saneador ao projeto de lei 496-2019. Foram aprovadas as redações finais e exaradas aos projetos de lei nº 284-2019, 13-2020, 001-152-171-200 e 298-2021. Ainda foi aprovado em turno único o projeto de lei 359-2021, com emenda modificativa. Ex-ofício foram aprovados em turno único os projetos de lei nº 330-2021, com emenda modificativa e aditiva e 398-2021. O projeto de lei complementar 16-2021, ex-ofício, foi rejeitado em primeiro turno pelo processo nominal com a seguinte votação. 20 votos sim, 14 votos não e sem qualquer abstenção. Ex-ofício, após ser discutido pelos senhores deputados João Amin, José Milton Schaefer, Márcio Machado e as senhoras deputadas Paulinha e Ada de Luca, foi aprovado em primeiro turno pelo processo nominal o projeto de lei complementar 18-2021, com a seguinte votação. 34 votos sim, nenhum voto não e sem qualquer abstenção, bem como foi aprovado o artigo 97 destacado por meio do requerimento do deputado João Amin e outros. Ex-ofício foi aprovado em primeiro turno pelo processo nominal o projeto de lei complementar nº 3-2019, com a seguinte votação. 25 votos sim, 6 votos não e abstenção. Com emenda substitutiva global, a índex-ofício foi submetida à discussão e com a manifestação dos senhores deputados João Amin, Márcio Machado, Márcio Sopelso, Felipe Estevam, José Milton Schaefer e a senhora deputada Luciane Carminati, foi aprovado em turno único o projeto de lei 251-2021. Dando continuidade ao ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informação nº 676-678-2021, as moções nº 946-948, 950-958-2021 e o requerimento nº 1.903-2021. O senhor presidente deferiu os requerimentos nº 1.890-1.902-2021 e comunicou que encaminhará os destinatários as dedicações nº 2.159-2.183-2021. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 17h31min. Para constar, eu, segundo secretário, lavei a presente ata. Ata da 23ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 27 de outubro de 2021, presidente e deputado Mauro de Nadal, secretaria e deputado Laird Schuster. Às 16h31min, do dia 27 do mês de outubro do ano de 2021, na cidade de Florianópolis, capital de Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. A ordem do dia. Foram aprovados em segundo turno os projetos de lei complementar nº 3.2019 e 18.2021. Na sequência, o presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 17h37min. Para constar, eu, segundo secretário, lavei a presente ata. Segue a próxima ata, a reunião extraordinária. Na terceira sessão legislativa, 19ª legislatura, 27 de outubro, deputado Mauro de Nadal na presidência e Ricardo Alba, secretaria. 16h37min. Sr. Presidente, temos uma pequena divergência que na ata anterior fala 17h37min. E nessa aqui fala 16h37min. Então, a secretaria, por favor, para padronizar o horário correto. Então, aqui, como está posto, é 16h37min. Do dia 27 do mês de outubro do ano 2021, na cidade de Florianópolis, capital de Céu de Nantarim, reuniu o senhor Bela e José, a sessão extraordinária ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais e as aradas dos projetos de lei complementar nº 3.2019 e 18.2020, aos projetos de lei nº 330, 398, 359 e 251 de 2021. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Silvio Drebeck. Nada mais havendo a tratar. Sr. Presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira, no horário regimentar. Para constar, eu, segundo o secretário, lavei a presente ata. Era isso, Sr. Presidente, as atas das sessões de ontem. Muito obrigado, deputado Jaime Oto, que, como secretário ad hoc, faz a leitura das atas que todos os deputados já receberam em seus e-mails. E, conforme o nosso artigo 106 do Regimento Interno, duas por aprovado. A distribuição do expediente já foi feita. Em breves comunicações, eu tenho aqui, antes da fala, o deputado Jaime Oto, a pedido da deputada Dirce Heinstein, a suspensão da nossa sessão por 10 minutos, para que a representante da Associação AMUC, Amor e União contra o Câncer, a senhora Célia Fernandes, faço uso da palavra para falar acerca das ações desenvolvidas pela entidade referente ao mês de outubro rosa. Esta associação, enquanto a nossa presidente, a senhora Célia, se entra no plenário, esta associação faz um trabalho espetacular com relação à conscientização das mulheres na luta contra o câncer de mama. Então, portanto, nós vamos suspender a sessão por 10 minutos para atender o requerimento da deputada Dirce Heinstein, assinada por vários outros líderes, para que possa ser feito o uso da palavra pela senhora Célia Fernandes, que é da Associação Amor e União contra o Câncer. Obrigada, presidente. Deputada Dirce Heinstein, que está por vídeo. Eu vou abrir o espaço para que as nossas convidadas possam falar, enquanto elas tomam assento neste parlamento e logo depois, V. Exª tem o tempo para falar, senhora deputada Dirce. Muito obrigada, presidente. Com a palavra, portanto, por 10 minutos, a senhora Célia Fernandes, que fala em nome das senhoras que estão aqui da mesma entidade. Bom dia a todos os senhores deputados, a nossa deputada Dirce, nossos convidados. A Associação Brasileira de Portadores de Câncer, a MUC, fundada no ano 2000, é uma organização da sociedade civil, o CIP, constituída por voluntários, sobreviventes do câncer, cuidadores e simpatizantes da causa. Tem como propósito salvar vidas ao reduzir a mortalidade por câncer e empoderar as pessoas como indivíduos e ativistas da causa por meio de projetos transformadores. O sonho grande, ser uma instituição de classe mundial, reconhecida por suas práticas e resultados. Como valores, defende a ética, paixão, a vida e responsabilidade social fazer acontecer. dentre seus preceitos, está ajudar as pessoas que recebem um diagnóstico de câncer para o enfrentamento de estigmas, medo e preconceitos, como também para encontrar forças para superar o impacto da descoberta de um câncer. Desde o início de suas atividades, a MUC presta informações sobre os direitos dos portadores de câncer, faz campanhas de rua e executa projetos, sendo sua luta voltada para os seguintes objetivos. Primeiro, empoderamento do paciente. Segundo, diagnóstico e tratamento do câncer, com qualidade e tempestividade. Terceiro, exercício do direito de escolha e direito de tentar do portador de câncer. Quarto, controle social e advocacy em políticas públicas. Quinto, incorporação de tecnologia em saúde atualizadas. Sexto, defesa do SUS. Em 2018, a MUC, a Associação Brasileira de Portadores de Câncer, passa a ser chamada Amor e União contra o Câncer. A MUC atende pacientes de diversos tipos da doença, trabalha com prevenção, capacitação de agentes comunitários de saúde, oficinas de arte e terapia, educação à distância, orientação jurídica e apoio às famílias. Mutirão de cirurgias, encontros brasileiros de portadores de câncer, ofertas de exames como o projeto Fila Zero e mutirão de reconstrução mamária. Também fazem parte das ações da MUC, que coordena a RECAM, que é rede de controle do câncer em Santa Catarina, formada por 20 organizações com o objetivo de defender o paciente por meio de controle social. Desde o ano de 2009, a MUC realiza a campanha do Outubro Rosa em Florianópolis e incentiva a realização do movimento em todo o estado de Santa Catarina, desenvolvendo vários eventos e várias atividades. Nos anos de 2020 e 2021, a campanha foi diferente por conta do novo coronavírus. Mesmo assim, os eventos de conscientização foram adaptados de forma a serem realizados virtualmente. O foco é sempre o mesmo, informar as mulheres sobre a importância do diagnóstico do câncer de mama. A incidência do câncer entre as mulheres mais jovens está crescendo muito, por isso, a necessidade da mamografia. Mais de um milhão de exames de rastreamento e diagnósticos deixaram de ser feitos durante a pandemia. isso sinaliza mais casos de câncer para os próximos anos. Em 2020, foram diagnosticados 3.370 novos casos de câncer de mama em Santa Catarina. Desses, 340 foram na capital dos catarinenses, aqui em Florianópolis. em Santa Catarina, no ano 2020, 660 mulheres morreram vítimas de câncer de mama, sendo que dessas, 71 mulheres tinham idade em 30 e 39 anos, muitos jovens. câncer de mama afeta muita gente no mundo inteiro. Todos os anos, mais de 2,1 milhão de pessoas são diagnosticadas. No Brasil, no ano de 2020, 2021 e 2022, surgirão 66.280 novos casos de câncer de mama. É preciso que tenhamos hábitos saudáveis para prevenir vários tipos de câncer. O paciente pode se envolver ativamente com o próprio diagnóstico e tratamento, tirando suas dúvidas, conhecendo e exigindo seus direitos e participando das decisões. A voz do paciente é muito importante e deve ser ouvida. Ao longo dos anos, foi fortalecendo sua atuação ao desenvolver projetos transformadores com forte impacto na vida dos portadores de câncer, a MUC. fortaleceu sua legitimidade integrando conselhos como conselhos municipais e conselho estadual. A MUC teve assento no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher aqui em Santa Catarina e também no Conselho Municipal de Saúde e no Conselho dos Direitos da Mulher aqui na cidade de Florianópolis, capital dos catarinenses. Sua credibilidade se fortalece ainda mais ao compor coligações com abrangência nacional e internacional. Ao todo, em 2020, a MUC realizou na campanha de 2020 atendidos diretamente 5.839 pessoas, sendo 30 no Projeto Recam, 950 no Outubro Rosa, 3 no Mutirão de Cirurgias Reconstrutoras da Mama, 4.430 no Programa de Orientação ao Paciente Oncológico, 249 na Fila Zero e 177 no Tecendo Corações. Todas as ações e projetos impactaram indiretamente um público de 745 mil 273 pessoas, levando-se em conta a quantidade de materiais gráficos distribuídos, familiares de pacientes atendidos, acessos nos sites e mídias sociais da MUC. para realizar todo esse trabalho a MUC ela contou com a colaboração dos voluntários. Sabemos que o câncer não pode esperar, a vida é agora. Para a realização desses trabalhos, a MUC contou também com o apoio de várias instituições, inclusive da LESC, nossa parceira de todos os anos. Aqui, quero agradecer... Tem mais um minuto, senhora. Obrigada. Aqui, quero agradecer a parceria da LESC, sempre pronta para esse momento nosso aqui esclarecer nossas atividades. Fica aqui nosso agradecimento agradecimento à bancada feminina, a todos os deputados e o nosso muito obrigado. E não esqueçam, o câncer não pode esperar, a vida é agora. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Célia. Peço que a vossa excelência fique... Peço que a senhora fique na tribuna. A senhora fica ali na tribuna, por favor, porque eu quero ouvir os deputados que estão em tela aqui. Deputada Dirce Heinrich em primeiro e depois o deputado Adrianinho. Deputada Dirce. Presidente, é um prazer muito grande a gente poder estar nesse momento fazendo e abrindo esse espaço aí na casa para tratar de um assunto tão interessante que é o trabalho voluntário da MUC. A MUC, como a Celinha já relatou, tem uma parceria muito grande com a coordenação da bancada feminina e quero estender esse pedido aos demais parlamentares dessa casa para que possa também se enganjar nesse trabalho voluntário delas, porque diante de todas essas informações técnicas sensíveis a respeito do câncer de mama apresentadas pela Celinha, quero destacar também e enaltecer a história da MUC, uma demonstração de sensibilidade e responsabilidade com as mulheres. mulheres, a associação começou há 20 anos como já foi relatado aí, é um trabalho de responsabilidade, um trabalho de dedicação, um trabalho que não tem hora, não tem dia, um trabalho de valorização com essas mulheres que nesse momento que estão passando pela situação do câncer de mama se tornam vulneráveis. Então, fica aqui o meu registro e o meu carinho à MUC, a todas as voluntárias da MUC e nos colocando mais uma vez à disposição para estar juntos nessa luta e nessa causa que é tão importante e tão grave não só em Santa Catarina, mas também em todo o nosso Brasil. Meninas, o meu abraço, o meu carinho, desculpa, eu queria estar aí presente, mas infelizmente a gente tem um roteiro, tem uma, todo um envolvimento político por trás que a gente não pode deixar de estar na base também. Então, fica aqui o meu carinho e me coloco mais uma vez à disposição de todos. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Dirce, com a palavra o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, queria cumprimentar carinhosamente as representantes da MUC que estão nessa manhã participando desta sessão neste final do mês de outubro que é um mês dedicado à questão da prevenção do câncer de mama. quero fazer um registro também que nós tivemos na nossa reunião da Comissão de Saúde agora recentemente realizada no dia 20 também a dona Jurema Ramos dos Santos que é a diretora da Associação Brasileira dos Portadores de Câncer e também da MUC que também fez uma explanação importante para os membros da comissão sobre os trabalhos da MUC e sobre as ações importantes que devem ser realizadas eu quero fazer também um registro que já fiz na tribuna e temos nos preocupado com isso inclusive a questão da redução das mamografias da ordem de 30% nesse último ano claro muito motivado isso em função da pandemia também de outras prioridades mas nós temos feito um apelo para que o governo disponibilize todos os mecanismos necessários para reestabelecer esse número de mamografias para zerar as filas que estão ainda formadas em Santa Catarina portanto queria fazer esse registro mas principalmente parabenizar toda a diretoria da MUC as voluntárias e esse trabalho extraordinário que vocês fazem para Santa Catarina para a saúde dos catarinenses especialmente na questão ligada ao câncer e ao câncer de mão muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês muito obrigado deputado Neudis Areta a senhora Célia tem mais dois minutos para suas considerações finais então eu gostaria então imensamente de agradecer a participação da deputada Dirce do presidente da comissão de saúde Neudis Areta e ficamos muito felizes com esse com essa questão quando a gente fala de mais mamografia e nós precisamos que acabe essa fila e também não só a partir dos 40 anos mas que também as mulheres mais jovens tenham esse direito porque como foi mencionado nós temos jovens morrendo e sendo diagnosticadas com câncer antes dos 40 anos o nosso abraço o nosso muito obrigada mais uma vez pelo espaço aqui cedido a MUC associação brasileira de portadores de câncer amor e união a MUC muito obrigada muito obrigado obrigado as senhoras guerreiras que fazem parte o bom disso tudo é que a nossa tv aqui está para todo o estado de Santa Catarina nós temos alguns deputados que estão em tela mas a importância de vir aqui não é só para ficar nos anais dessa casa mas para fazer a divulgação através do sistema de comunicação dessa casa do belíssimo trabalho não só o trabalho que vocês fazem mas essa conscientização que é a cada dia que a gente precisa fazer que não é só em outubro todos os dias as mulheres e nós homens temos que nos preocupar com esse tipo de doença e por isso que eu quero parabenizar mais uma vez a disposição de vocês a vinda de vocês aqui e o trabalho de vocês Deus abençoe vocês tá bom muito obrigado estamos retornando a nossa sessão com a palavra deputado Jair Mioto por um tempo de até 10 minutos senhor presidente senhores e senhoras deputados deputadas o que me faz vir a esta tribuna nesta manhã é uma causa muito nobre que ocorreu na data de ontem ontem foi um dia histórico para o sul de Santa Catarina nós estávamos representando esta casa o presidente deputado Mauro de Nadal em Capivari de Baixo onde realizou-se um ato solene de transição do controle acionário da empresa Engi com relação a usina termoelétrica Jorge Lacerda para a Fran que é a nova empresa a Fran Capital que assumiu a coordenação dos trabalhos então estávamos lá como presidente da comissão de economia minas e energia ciência e tecnologia representando esta casa e também representando a própria comissão que desde longa data desde o ano passado já assumiu esse protagonismo nos encaminhamentos para que não houvesse o fechamento da Jorge Lacerda o que geraria a perda de mais de 20 mil empregos diretos e indiretos geraria uma grande crise no sul catarinense na região da Anrec na região da Amurel e ontem com a presença do governador Carlos Moisés foi efetuado o ato simbólico então de transição da Engi para a Fran Capital que Doravante no controle da Jorge Lacerda chamar-se a diamante geração de energia estavam presentes também o Eduardo Satamini que é coordenador da Engi o Nicolas que representou a Fran aqui em diversas reuniões aqui na comissão de minas e energia o prefeito Vicente de Capivari o presidente da Câmara vários prefeitos Juarez Ponticelli de Tubarão Clésio Salvaro de Criciúma vários prefeitos das cidades do entorno também o Fernando Zancan que coordena a associação do Carvão então foi um momento de celebração um momento de alegria para o sul do estado e a comissão de minas e energia nós realizamos várias reuniões aqui com representantes do Ministério das Minas e Energia e com representantes da Secretaria da Fazenda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico o secretário Buligon esteve conosco em várias reuniões aqui na comissão de minas e energia então quero parabenizar os deputados da comissão de minas e energia os deputados desta casa é uma conquista também desta Assembleia Legislativa parabenizar também a bancada do sul na pessoa da deputada Ada de Luca que é a vice-presidente da nossa comissão a bancada do sul inclusive já fez algumas intervenções com relação a isso e parabenizar também o governador do estado o governo do estado através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também da Secretaria aliás da Secretaria da Casa Civil que prontamente também encaminhou para este caso para esta casa o projeto de lei que institui a política estadual de transição energética justa o projeto já está tramitando nessa casa e a bancada do sul eu também assinei algumas emendas consensuadas com todos os setores desse setor carbonífero então foi uma grande conquista essa transição nós evitamos que mais de 20 mil empregos fossem extintos aqui no estado de Santa Catarina foi um momento de muita alegria e lembro que esse projeto enviado para essa casa ele tem como objetivo ele está tramitando fazer uma transição justa sustentável e inovadora porque o problema em si não é o carvão mas é a geração dos poluentes e também a própria FAPESC o Fábio que é o presidente está também trabalhando com a tecnologia na redução disso hoje com todo esse aparato tecnológico que nós temos eu creio que é possível daqui a pouco nós temos maneiras de evitar que a extração do carvão seja algo com grau alto de poluição então a tecnologia está aí eu acredito que nós podemos sim o prazo que o presidente Bolsonaro assinou para o Brasil fazer essa transição é 2050 ontem falou-se até que em questão de cinco anos a gente já vai ter a própria empresa também no setor de ciência e tecnologia está trabalhando nessa inovação para mitigar para minimizar a emissão de poluentes através da extração do carvão das carboníferas e alguém até me perguntou ontem mas deputado o senhor acredita que isso possa acontecer ora quem acreditaria que a ciência em um ano um ano e meio já teria uma vacina para essa covid que está aí então eu creio que há um crescimento muito grande desse setor de ciência e tecnologia quem diria há quatro cinco anos atrás que o Elon Musk e o Jeff Bezos estão mandando gente para o espaço sideral então a tecnologia está vindo aí para fazer uma revolução a indústria 4.0 então é possível sim deputado Kennedy que daqui a pouco nós temos tecnologia que se trabalhe com o carvão mas que seja minimizado a emissão de poluentes então conseguimos manter esses empregos foi um esforço realizado a várias mãos essa conquista é de todos nós é da Assembleia Legislativa é da Comissão de Minas e Energia é da Bancada do Sul é dessa casa é do governo do estado que enviou o projeto que está tramitando essa é uma conquista também da própria Engie do Eduardo com a sua equipe que nunca desistiu de buscar essa transição parabenizar também o Nicolas e os representantes da Fran que estão acreditando no nosso estado de Santa Catarina investindo mais de 325 milhões de reais e já tem projetos deputado Kennedy para investir em Itapoá com usina de gás um investimento de mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais que está dependendo ainda das licenças ambientais mas o que faz de Santa Catarina um estado atrativo um estado em que os empresários e os industriais querem investir querem vir para cá nosso estado é realmente um estado de excelência nossa economia cresce aí muitas vezes bem melhor do que a economia nacional então foi um dia uma tarde ontem de muita alegria os funcionários lá representação dos funcionários lá também presentes e o compromisso da Fran também de buscar então essas alternativas lembra os senhores que nós estamos num período de escassez hídrica um período em que há possibilidades aí de falta de chuvas graças a Deus aqui no nosso estado nós temos um período tivemos um período muito bom de chuvas mas em outras regiões aí do país como é um sistema integrado nós podemos ter essa dificuldade com relação a recursos hídricos que consequentemente as barragens as hidrelétricas não tendo o seu potencial ativado para poder suprir a demanda do país nós podemos ter então uma dificuldade uma demanda que talvez seja reprimida com relação também a energia elétrica e lembro que a Fran aliás a Engie ou a Jorge Lacerda tem condições de suprir 25% da demanda do estado de Santa Catarina então não dá para abrir mão não dá para criar um problema social o que o mundo todo está fazendo é uma transição é uma transição com incentivos com investimentos buscando políticas públicas que possam manter preservar sim o meio ambiente mas também fazer uma transição principalmente nesse momento que nós estamos aí creio eu no final dessa pandemia e que como sempre foi dito vamos resolver a saúde e a economia fica para depois então a conta chegou agora nós estamos aí não é um problema só do Brasil é um problema mundial então eu creio que seria um erro estratégico abrir mão desse empreendimento que está localizado aqui e a maior usina termoelétrica da América Latina então é algo fantástico que tem aqui é claro que vamos trabalhar para mitigar essa questão ambiental então quero parabenizar a esta casa parabenizar ao governo do estado aos empresários ao Eduardo da Engie que junto com a sua equipe trabalhou isso o Nicolas por acreditar no estado o Zancan nós conversamos também com a bancada federal que também está empenhada em resolver mais duas situações que nós temos em Brasília uma que é 2027 quando tem que renovar essa questão da política nacional do carvão e trabalhar também algumas questões de PIS e COFINS que nós precisamos resolver com a bancada federal quem sabe até com o Ministério da Economia então senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas quero nesse momento então aqui celebrar junto com essa casa passamos dificuldades foi um trabalho árduo mas é uma grande conquista para o estado de Santa Catarina uma grande conquista para o sul do estado o que nós conseguimos realizar a muitas mãos um mérito de todos nós muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Jair Mioto parabéns pelo seu trabalho com a palavra agora o deputado Marços Machado por um tempo de até 10 minutos antes portanto com pela ordem deputado Jair Mioto presidente quero registrar aqui a presença da vereadora Vanice Baldiceira que nos honra com sua presença aqui prestigiando a nossa sessão que é lá da nossa linda cidade de Maravilha que é uma cidade em franco crescimento maravilha que está acontecendo lá é algo espetacular o crescimento daquela cidade então muito bem-vinda a vereadora Vanice Baldiceira uma honra tê-la conosco aqui prestigiando a nossa sessão seja bem-vinda vereadora da cidade das crianças maravilha deputado Marços Machado obrigado presidente cumprimento vossa excelência deputado Kennedy Nunes presidindo essa nossa sessão ordinária cumprimento a todos que estão nos assistindo nos canais respectivos aos servidores hoje o dia do servidor público parabéns pela sua atividade também o pessoal de Maravilha sejam sempre bem-vindos presidente o que me faz vir à tribuna nós temos na cidade de Lages hospital geral e maternidade Tereza Ramos constantemente há problemas constantemente traz prejuízos para a comunidade e um deles agora é os resultados da mamografia então se incentiva a mulher fazer os testes se cuidar fazer todos os procedimentos mas quando faz o exame ela não tem de acordo com a lei que é 30 dias ela não tem um resultado na mão para poder ver se tem algum mioma se tem algum problema e o que acontece ela fica ali sem dormir estressada porque não conseguiu receber aquele laudo porque coloca a mão no seio pode ter um nódulo e ela fica muito preocupada e aí começa a trazer patologias doenças pela preocupação e aqui eu quero colocar um caso com muitas dores na mama esquerda Marilise aparecida realizou o exame de mamografia no dia 26 de julho deste ano foi informada que o resultado laudo seria entregue em 30 dias passando o prazo o setor responsável do hospital Teresa Ramos alegou que demoraria mais um mês já que o filme utilizado na revelação estava em falta faltava material pois bem depois a desculpa era que já tinha o filme mas a grande demanda atrasou o processo e a previsão de entrega era depois do dia 20 de outubro então ela fez o exame 26 de julho com dor estressada não conseguindo dormir preocupada se ela vai ampliar uma possível doença e aí o hospital Teresa Ramos não tem estrutura não faz o dever de casa não abriu ainda a nova ala por completo prejudicando o povo prejudicando as pessoas e aí governador Carlos Moisés nós precisamos de uma ação nós precisamos de uma atitude porque é muito bonito chegar em cada região e distribuir dinheiro aqui distribuir dinheiro ali parabéns muito bom nós queremos que assim o Estado faça a sua parte o seu dever mas quando se trata de saúde de um exame de mamografia a pessoa está com dor está preocupada e aí é desculpa é desculpa então inoperância do Estado se faz presente e não é na primeira vez nem na segunda nem na terceira num hospital tão importante tão estratégico para Santa Catarina que é o hospital Teresa Ramos lá em Laje então atenção secretário André Mota tem um olhar eu sei que a vossa excelência é um é um grande gestor já tive algumas participações com a vossa excelência lá no hospital mas depois deputado Kennedy Nunes me colocaram para o lado estão fazendo politicagem politicagem barata de quando vai lá não convida o deputado que é da cidade que cobra a nova ala que cobra as melhorias mas não é uma cobrança irracional não é uma cobrança ácida é uma cobrança agregativa que quer colaborar quer colaborar então façam o dever de casa outra questão muito importante quero aqui dizer para você de Lajes você aí que é skatista que tem o skate embaixo do braço anda nas ruas de Lajes já foram atropelados já tiveram perdas e aí eu destinei um recurso através de uma emenda impositiva uma emenda que é obrigado obrigado o Estado pagar para uma pista de skate pois bem o governador ele disse o seguinte quando eu for para a região eu vou pagar todas as emendas todos os recursos que é direito do deputado não é um favor que tu está fazendo não é uma esmola que tu está passando para o povo é um dever e está na lei tu tem que pagar o que aconteceu ele foi lá em Lajes distribuiu um monte de dinheiro mas quando se trata das emendas do Márcio Machado ele colocou na gaveta por que será nós temos convergências senador Carlos Moisés como por exemplo da lei que obriga as escolas a ter por exemplo o direito dos animais para as crianças a base é importante o senhor sancionou parabéns nós temos convergências na lei por exemplo do asfalto ecológico que nós vamos tirar os pneus que duram 500 anos no meio ambiente e tritura o pneu coloca na massa asfáltica melhora um monte de coisa durabilidade aderência reduz aquaplanagem mas nós temos divergências por exemplo a reforma da previdência que nesse mês está tirando 14% de quem ganha abaixo de 6 mil e acima de 1.200 é isso que está acontecendo eu não não votei e aí agora começa a ser perseguido que política é essa da nova política falácia que ação republicana é essa falácia falácia é mais do mesmo mais do mesmo conversa mansa conversa do tecnicismo conversa fiada não faça nada para o meu povo não faça nada para o meu povo tu pode chegar em lajes não dar a palavra num ato solene do governo do estado como único deputado anfitrião me deixou isolado lá atrás humilhado não tem problema pode fazer só que o mundo dá a volta o mundo gira mas quando você faz para o meu povo para a minha gente aí o meu coração brada aí você começa a conhecer alguém que luta de verdade para o seu povo você disse numa reunião que nunca imaginaria ser governador do estado e foi lidado de mão beijada porque votaram do 17 baixo acima mas eu não eu estudei 4 anos ciência política em Itajaí militei no movimento estudantil voltei para lajes militei na uniplac sou formado em direito advogado fiz pós-graduação em ciência política eu desejei estar aqui eu paguei um preço que o senhor nunca na sua vida vai pagar de estar o dia inteiro com uma garrafa aqui no bolso pedindo voto olhando na cara do eleitor numa sinaleira à noite um frio danado eu com o santinho na mão e falava vai para casa já está tarde eu falei eu vou porque um voto faz a diferença e você está me prejudicando na minha região você está fazendo politicagem barata para o seu candidato foi liberado uma fortuna mas as emendas do Márcio Machado não foram pagas que é do povo tu respeita governador Carlos Moisés a minha história a minha gente a minha terra o povo lá do Copacabana teria uma quadra de grama sintética por Natal vocês não vão ter porque ele não pagou ah porque eu posso pagar até dezembro é legal mas é imoral não dê a palavra para o homem não dê a palavra para o homem os pais que não tem parque infantil nós temos 15 para ser instalados era um presente de Natal mas o teu filho não vai poder brincar porque o governador não honrou com a palavra ele não pagou as creches hoje tem 5 parques em creches vai ter mais 17 serão 22 agora não pagou ainda não pagou ainda o pessoal que quer uma capela mortuária lá no bairro São Francisco São Paulo não foi pago ainda lá nos macacos que é um distrito distrito não é uma comunidade que pediu uma uma capela para velar o seu ente querido porque na igreja não está dando mais não foi pago bairro Santa Catarina a quadra de grama sintética não foi paga ainda mas vai ser paga o que ele quer fazer deputado Kennedy ele quer pagar ali no próximo mês em dezembro para chegar abrir as licitações lá em fevereiro para ser depois do período de inauguração para o que o Márcio Machado não possa inaugurar não possa entregar para a comunidade um traquina um traquina o mundo dá volta o mundo dá volta e eu sou uma pessoa que eu prezo pelos valores eu nunca fui ácido eu nunca fui desrespeitoso com a vossa excelência mas o contrário não é verdadeiro a recíproca não está sendo feita então não faça nada para minha gente São Joaquim a reforma do canil que os animais estão lá no sistema caótico é 100 mil São José do Serrito ô Serrito a quadra de grama sintética de todos os deputados foram pagos os recursos mas do Márcio Machado não do Márcio Machado não mas ele vai pagar ele vai pagar porque é obrigação legal pagar mas não faça nada para minha gente não faça nada não faça nada de ruim só pague o que tem que pagar tá bom deputado deputado não é governador isso aí recado dado obrigado deputado Márcio Machado agora com a palavra deputado Ivan Nats por um tempo de até 10 minutos nós só um pouquinho deputado nós já já estamos no horário destinado aos partidos políticos e vossa excelência portanto poderá falar em nome do PL já participando já que o bloco MDB novo não tem inscrito o PSL também não tem inscrito então vossa excelência já usa o horário do PL como tem 7 minutos e 30 segundos já concedo 10 minutos para a sua fala obrigado senhor presidente bom dia senhores deputados bom dia comunidade catarinense bom dia presidente Kennedy Nunes o senhor sabe da satisfação que eu tenho de vê-lo aí na cadeira de presidente da Assembleia Legislativa e acho que essa cadeira cai muito bem para vossa excelência cai muito bem para vossa excelência e vossa excelência que é um amigo dos deputados um sujeito carinhoso um cara respeitador um cara que os deputados gostam né e que Santa Catarina também gosta então é um momento de muita alegria vê-lo sentar nessa cadeira acho que ela cai muito bem a vossa excelência muito obrigado embora que a cadeira do Senado também vai fazer muito bem aos catarinenses não tenho dúvida disso bom o que me traz hoje a tribuna da Assembleia Legislativa é a forma como o governo tenta mentir aos catarinenses na questão do roubo dos 33 milhões de reais do roubo dos 33 milhões de reais como o governo mente aos catarinenses mas o governo já foi afastado por mentir então ela é acostumada a mentir mentiu na questão do Bolsonaro que era um bolsonarista agora escolhe um petista para acompanhar ele na primeira missão internacional tem 39 deputados mas o governador eleito com a onda Bolsonaro escolhe dentro de 39 um petista para acompanhá-lo na primeira missão internacional me parece que o governador é mais petista do que os próprios petistas e que enganou todo mundo com aquela história de Bolsonaro para cá Bolsonaro mentiu mentiu na CPI dos respiradores e agora o governo continua mentindo na recuperação dos 34 milhões de reais roubados dos catarinenses mas isso não me assusta o governo mentir é prática é um governo mentiroso mas o que me assusta é a imprensa qualificada acreditar na mentira queria mostrar para vocês uma manchete aqui do grupo NSC do Anderson Silva essa manchete foi vinculada no grupo NSC assinada pelo jornalista Anderson Silva que eu tenho o maior carinho hoje de manhã ainda acompanhei um comentário dele minucioso sobre a votação de ontem dos privilégios aqui que a Assembleia rejeitou todo dia de manhã acompanho o Anderson Silva na NSC no total na rádio acompanho da CBN acompanho a página do Anderson Silva um cara muito centrado muito capacitado muito informado também mas olha o que o NSC publicou casos respiradores os valores bloqueados não tem uma nota toda a nota dessa manchete é de que o governo bloqueou o dinheiro que o governo bloqueou o dinheiro que o governo está recuperando o dinheiro e isso é mentira pode voltar é mentira o governo não bloqueou nenhum dinheiro dos respiradores nenhum o que o governo foi foi fazer pedidos de bloqueio e ter esses pedidos deferidos pela justiça mas daí a recuperar o dinheiro tem uma distância enorme e o jornalista Marcelo Lula foi preciso hoje na coluna dele onde está a comunicação do governo a comunicação do governo está errando todo dia deputado Kennedy deputado Maurício deputado todos os deputados estão aqui está errando todo dia porque não adianta dizer que o dinheiro foi recuperado os catarinenses vão querer ver o dinheiro na conta então o Marcelo Lula foi muito bem hoje na coluna dele disse que a comunicação do governo erra erra porque eu sou advogado de 35 anos eu sei quando vou usar isso e quando o governo foi instigado no processo da reeleição a mostrar o dinheiro ele não vai ter o dinheiro para mostrar porque essa notícia volta a notícia do Anderson Silva ela é indutora de erro ela está sendo produzida em indução a erro isso certamente o grupo NSC não está se apercebendo o próprio Anderson Silva não está se apercebendo porque é normal normal que um jornalista se confunda deputado Kennedy né porque ele não conhece os termos mas uma ordem de bloqueio não significa bloqueio por isso o governo de Santa Catarina não recuperou nenhum dinheiro isso é uma mentira é uma falácia e compete a cada deputado aqui presente cada membro da Assembleia Legislativa cada catarinense cada cidadão desse estado que luta pelo fim da corrupção pelo fim da roubalheira enfrentar esse esse desvio vergonhoso né que mancha a história de Santa Catarina enquanto eu estiver aqui na Assembleia Legislativa ninguém vai mentir para os catarinenses ninguém vai enganar os catarinenses ninguém enquanto eu tiver esse microfone aqui e tiver poder de fala poder de conversar com os catarinenses eu não vou deixar que mintam para nenhum de vocês o governo não recuperou nenhum dinheiro não tem nenhum dinheiro bloqueado e até o dinheiro bloqueado o governo pediu liberação e o juiz não concedeu enquanto não acabar o processo então fiquem atentos não acreditem em tudo que vocês leem porque a maioria do que vocês leem ou é mal intencionado ou é mal informado o roubo dos 33 milhões de reais é a maior fraude e a maior corrupção já conhecida em Santa Catarina e se o governador Carlos Moisés quer ou não ele vai carregar essa mancha por toda a sua vida e para encerrar senhores deputados nós estamos aguardando o conselho superior do ministério público de Santa Catarina nós estamos aguardando ainda a posição do conselho superior do ministério público de Santa Catarina porque o MP não ajuizou ainda uma ação de responsabilidade contra o governador Carlos Moisés e outros envolvidos no roubo dos 34 milhões de reais porque o ministério público o conselho superior do MP diante de cinco votos de desembargadores dizendo que o governador tem culpa que ele é responsável porque o ministério público de Santa Catarina ainda não ajuizou a ação de improbidade administrativa pedindo o bloqueio do governador Carlos Moisés aqueles cinco votos senhores deputados são mais que suficientes para que aquele que é pago para fazer cumprir a lei ajuize uma ação de improbidade contra o governador e se não fizer existem outras maneiras de fazer essa cobrança mas nós vamos aguardar ainda a decisão do conselho superior do ministério público a esse respeito nós não vamos esquecer o roubo dos 33 milhões de reais nós não vamos esquecer obrigado parabéns deputado estava hoje de manhã falando exatamente sobre essa questão da enganação que é dizer que teria recuperado um milhão a mais do que teria sido roubado na verdade imagina que dentro desses 34 milhões de reais que tem que eles dizem tem os bens do então secretário Alton Zeferino e vossa excelência como advogado sabe que bloqueio de bens não é dinheiro na conta é só uma garantia uma garantia que lá na frente vai ser cobrança e achar o bem também então parabéns pela sua manifestação com a palavra o bloco PDT PSDB republicano não tem inscritos PP PSB também não PSD e PSC também não tem e o Partido dos Trabalhadores também não tem vamos para a ordem do dia os pedidos de informação e as moções ficam para a próxima sessão por falta de quórum e essa presidência comunica e defere os seguintes requerimentos requerimento 1904 a 1907 e também comunica que vai encaminhar aos destinatários as indicações números 2.184 a 2.189 não havendo mais oradores inscritos esta presidência convoca outra sessão especial para hoje às 19 horas em comemoração ao centenário de nascimento de Paulo Freire agradecendo a Deus e a todos que ajudaram a fazer a sessão está encerrada a presente sessão e a todos que ajudaram